A coisa mais linda que eu tenho na minha vida é meu povo Olha pra aqui, olha Mãe Mãe Oi Mãe, o que tá passando? É É Olha a cara dessa aqui, olha gente Eu sempre amo a minha mãe É? É Fala mais Ela cuida de mim, protege Ai meu Deus Vai pra cá, eu fico com sono Pava vida Não é lindo minha gente, meu filho? Mãe ama, mãe ama, mãe ama Minha guiavela, olha que coisa mais linda Foi eu que fiz esse bebê Não, foi Deus que criou eu Foi Deus que criou você, foi? Sim É verdade Te amo Você é minha vitinha Sim Eu amo você, viu? Também amo você Amo a mamãe? Sim Tá sonhinho? Não Dormi Tá dormi que mãe vai gravar Tchau gente Obrigada Dá tchau 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 Tchau